Hoje eu fiz um herói tão poderoso que pode acabar com qualquer vilão do mundo E eu também aproveitei e acabei roubando um vilão para o time dos heróis E eu acho que isso é meio proibido Então seja todos bem-vindos a Herói vs Vilões Então bora lá rapaziada que hoje meus objetivos vai ser um pouco difícil E com esse plano eu vou me tornar a pessoa mais inteligente aqui do servidor Mas antes desse plano começar eu vou ter que fazer um vilão Sim galera vocês não ouviram errado eu vou ter que fazer um vilão Porque esse vilão evolui para um herói Eu desafio você que está assistindo esse vídeo a comentar qual armadura eu vou estar fazendo agora Mas antes de tudo eu vou pegar a armadura do Marciano e vou guardar essa daqui E agora ficando intangível eu posso ir atrás do que eu estou procurando E rapaziada eu acho que eu encontrei Porque aqui eu não estou conseguindo passar Vamos ver se é isso daqui mesmo Eu até peguei minha picareta de tutride aqui galera Porque eu estava tomando dano Explode se eu quebrar com essa picareta Então eu tenho que usar a de tutride E se liga Eu passei Eu tenho que pegar um desse bloco Calma Nossa senhora Esse herói é muito útil por conta disso rapaziada Eu consegui encontrar um minério cósmico Olha isso que loucura Para quem não sabe esse minério serve para eu fazer uma entidade cósmica Um herói tão forte que ele tem poder cósmico E agora que eu já peguei eu vou poder voltar para minha casa Meu Deus aqui é muito bizarro Eu não consigo passar intangível galera Então eu vou ter que fazer um buraco Ou simplesmente morrer né Que aí eu vou nascer aqui na minha casa E agora eu vou poder fazer o meu vilão cósmico E antes de eu poder fazer esse vilão Eu vou precisar de no mínimo 30 de XP Mas isso é uma coisa bem fácil de conseguir E isso daqui é bem fácil de se conseguir É só eu ficar pegando os minérios daqui Que eu ganho muito XP E agora eu já posso vir aqui fazer meu vilão Liberei a cósmica E agora eu libero o Thanos E liberando o Thanos Eu posso fazer o Homem de Ferro Com a Manopla do Infinito Que é apenas 35 de XP Bom o Homem de Ferro ele é humano E também é um herói Ou seja ele é uma pessoa normal Mas o Homem de Ferro usando a Manopla do Infinito Pode acabar com tudo em apenas um estralar de dedos E agora eu só preciso conseguir esse XP E sai daqui zumbi Você tava me seguindo até aqui seu pilantra Tem mob que pede pra ser derrotado Não é possível Bom vamos ver se eu consigo pegar o XP Apenas esquentando esses minérios que estão aqui Mas acho que eu consigo sim Porque eu já tô no 17 E agora que eu já tenho esse XP É só eu vir aqui e liberar o Homem de Ferro Prontinho Vou pegar ele aqui com o meu pendrive E não vou fazer ele agora Sim vocês não ouviram errado Eu não vou fazer ele agora Até porque eu tenho uma base secreta Que ninguém sabe E como todo mundo tá bem curioso pra saber onde é essa base Eu vou mostrar ela primeiro Mas pra isso eu vou ter que voar até a lua Prontinho rapaziada Estou na lua E agora eu posso ir pra minha base secreta É o laboratório Eu acho que é melhor se chamar de laboratório E eu já estou chegando aqui no meu laboratório Basta descer esse daqui Fica literalmente no meio do nada Ih já era Estou no meu laboratório galera E olha isso Que coisa mais linda Aqui tem todas as máquinas Tem a máquina pra você treinar a sua velocidade Algumas máquinas bem intrigantes também E lá em cima tem um herói que pode acabar com qualquer vilão Mas que eu não vou mostrar agora Agora eu venho aqui nessa suíte cósmica Que serve pra fazer armaduras cósmicas E coloco o meu Homem de Ferro aqui E o bom é que eu tenho tudo isso já comigo É só eu colocar todas essas coisas aqui Coloco o meu suíte core E a minha manopla do infinito está sendo feita O único problema é que isso demora um pouco Já que é uma armadura cósmica E meu Deus do céu Eu tenho algo muito poderoso em minhas mãos agora Eu vou mostrar só um pouquinho da força Ai eu não posso Eu não posso Ai calma calma Ai galera Esqueci desse detalhe Não se respira na lua né Mas tá bom Já que eu estou no planeta terra Eu posso estar testando isso daqui E com isso eu tenho o poder das joias do infinito galera Se eu juntar seis joias Eu posso acabar com tudo no estralar de um dedo Mas eu vou voltar pra lua Porque eu tenho muitas coisas pra mostrar pra vocês Agora que eu voltei pra minha base Eu posso falar galera Quando eu estou na lua Pegando esse bloco lunar aqui Eu posso estar fazendo cibiontes Que no caso são vários bichos esquisitos Porém nem todos eles são vilões E o mais famoso de todos é o Venom E vai ser ele que eu vou fazer Ai vocês devem estar se perguntando Ah Crazy mas o Venom é vilão Você não pode fazer isso Errado Porque o Venom que eu vou fazer É o Venom Peter Parker Que foi quando o simbionte entrou no corpo do Peter Parker O Peter ficou um pouquinho mais agressivo Mas ele não deixou de ser herói Porque ele continuava combatendo crime E salvando pessoas É eu sou um gênio Pode falar E com os poderes do simbionte Eu vou ficar praticamente invencível galera Então bora trabalhar Olha aqui ó Spider-Man Venom E é ele que eu vou fazer galera Só preciso de XP E também de um bloco Somelonar E como eu estou na lua Vai ser bem fácil de encontrar Só vou deixar alguns minérios aqui esquentando Para estar ganhando XP também E agora eu posso estar indo atrás do simbionte Que eu acho que vai ser algo fácil Oh Peguei um vírus galera Peguei um vírus E eu vou ver se eu consigo pegar mais Perfeito Peguei eu acho Talvez eu já consiga fazer o simbionte Só com isso daqui que eu estou pegando Ó Estou esquentando tudo isso daqui de lunar E esse daqui é lunar rock Vamos ver se eu estou esquentando isso daqui Eu faço um melhor Ué não foi Tá falando que eu preciso desse bloco Eu acho que eu vou ter que quebrar mais Ó Vou quebrar um monte deles Consegui Consegui galera Peguei as simbionte Ou simbiose Sei lá Não sei nem falar Mas agora eu posso voltar para minha casa Agora eu libero isso daqui E só falta liberar o traje Mas isso daqui vai ser o mais fácil eu acho Até porque é só eu ficar pegando XP aqui nessa fornalha Passa essa armadura E só está faltando o Spider-Man Venom Switch Nossa galera Eu vou ter que voltar para a terra mano Porque eu preciso de um Wink Sack E isso só tem no planeta terra Meu Deus do céu Que problemão Vamos voltar lá rapidinho Agora que eu já estou na terra Eu tenho que procurar lulas Porque é com as lulas que eu consigo as tintas pretas Então vai ser só ficar esperando nascer algumas por aqui Beleza tem algumas aqui na frente E eu vou tentar pegar o líquido Vamos lá Boa peguei aqui a bolsa de tinta Deixa eu ver se é esse mesmo Ah é isso daqui mesmo Vou até pegar mais Prontinho Agora é só esperar ficar de noite Para voltar para a lua Agora é só vir aqui e colocar isso Pegar o Sutrid na minha bolsa Pronto E já era galera A minha primeira simbionte está sendo feita E essa daqui pode se dizer que é uma simbionte do bem Eu não sei se isso é roubo Mas eu acho que isso daqui para mim é ser inteligente E não roubar alguma coisa Prontinho galera Está feito o meu Venom Tá vamos sim colocar ele bem rápido agora Senão eu vou ser derrotado sem ar Calma E pronto Ué Oxi Ai simbionte Ah galera Cometi o mesmo erro Velho Eu tenho que virar simbionte Olha isso Uou Agora eu sou simbionte cara Que da hora E se eu apertar G eu saio Nossa Isso daqui é massa hein galera Meu Deus Vamos ver se eu consigo fazer outra simbionte E agora eu não sei o que está faltando para eu fazer esse Venom aqui Mas desse jeito eu já tenho os poderes da simbionte Mas eu acho que está na hora de eu revelar o meu plano secreto E uma forma de como derrotar todos os vilões do mundo Aqui na minha base secreta eu tenho um herói Que pode acabar com qualquer tipo de vilão E esse herói está aqui em cima É galera Alguns de vocês já ouviram falar sobre o Superman Prime Até porque se os planos da Jada Infinita não der certo Eu acho que eu vou estar usando essa armadura aqui no final Até porque para quem conhece o Superman Prime é muito poderoso Bom mas agora para o time dos heróis eu tenho o Superman Prime A Manopla do Infinito E também as simbioses Eu acho que está tudo perfeito para os heróis de sair vitorioso E aí vocês acham que isso aí foi roubo ou foi inteligência? Comentem Rapaziada por favor não sai do vídeo ainda Cara mano se liga aqui Esse aqui é o meu canal Atualmente eu estou com 733 inscritos E eu quero muito chegar a mil inscritos Porque para quem não sabe Eu infelizmente acabei perdendo esse canal aqui de 12 mil inscritos E agora eu estou tentando recuperar esses inscritos aqui nesse outro canal Então por favor quem puder passa lá Deixa o like e se inscreve Assista meus vídeos também que está muito legal E não esquece de deixar o like e comentar aqui no vídeo do Crazy Tamo junto mano E comentem para o Crazy aumentar o meu salário Porque eu preciso de um aumento Eu já falei que um pão não paga as edições de vídeo que eu faço E aí